A agência da Boa Notícia Guajuviras, a comunicação cidadã em primeiro lugar. A quarta turma de jornalistas cidadãos da agência da Boa Notícia fez uma nova visita à rádio CSFM, onde lá os jovens aprenderam um pouco mais sobre rádio. A professora de WebTV e Web Rádio da ABNG, Simone Dias, participou do programa que estava no ar e falou um pouco sobre a agência. Desde 2009 a agência existe, nós já estamos na quarta turma de jornalistas cidadãos. Esse trabalho é realmente mostrar para esses jovens a comunicação, dar uma visão maior de mundo para eles, fazer com que eles se apropriem dessas ferramentas, mexam nas câmeras, máquinas fotográficas e sejam protagonistas da comunicação da comunidade. Gabriel Colasiol, um dos apresentadores da rádio, falou sobre seu programa e como é trabalhar na CSFM. Meu programa é sertanejo universitário e bandinha, especializado. Eu tendo ligações, eu vou pelo chat, eu recebo notícias do Fernando Camargo, mas é isso. Como é trabalhar como comunitário da rádio? Ah, é legal, eu gosto, assim, faço um tempão, é uma coisa legal, ocupa bastante tempo também. Eu gosto, interajo com as pessoas, é bom, para mim é bom, eu gosto. O diretor da rádio, Aquilino Colasiol, falou sobre a importância do jovem na comunicação. E nós precisamos de jovem para trabalhar na emissora. É o jovem que vai mais tarde administrar o nosso país. Então vai estar na emissora, vai estar na comunicação, vai estar no jornalismo, vai estar por tudo. Então eu preciso jovem para ensinar o jovem, para ele ter uma carreira. Se a pessoa tivesse mais cinco jovens, quanto a emissora ia valorizar mais a emissora que está dando oportunidade para jovem? Por isso que eu quero, eu quero jovens aqui comigo. Tchau, tchau.